Música Todas as autoridades civis, militares estão amanhã, né? Há uma grande novidade, os aviões voando, fazendo aqueles voos, né? Mostrando as suas potenciais, né? Sim. E fica muito bem, muita gente, um aconchego de gente muito grande, de ônibus, de agências, na rua, desfilando, né? E você vai ver muitas maravilhas amanhã, no dia de amanhã, em Brasília. Aprecieu, viu? É um dia maravilhoso, a gente recorda o país inteiro, né? Como o país está maravilhado. No dia de amanhã, nosso país brasileiro, em torno em peso, festejando aquele dia lá e comemorando. É muito importante, né?